Por que você está cantando toda alegre uma coisa tão triste, Pérola? Nos planos da Drica para os próximos meses tem novela, tem série, tem filme, mas é claro que a gente vai começar falando de cinema, porque tem a estreia, a primeira exibição pública do filme Pérola, que é dirigido pelo Murilo Benício, co-produção do Canal Brasil, no Festival do Rio. Esse filme que já tem um longo processo de espera e de uma história que tem na sua essência o teatro, com o qual você já tem muita intimidade, né, Drica? É, Pérola, quando veio com o convite, foi um prêmio, não era nem um presente mais, que já era lugar comum falar, mas era um prêmio, porque tinha sido uma das peças que lá nos anos 80 tinha me deixado desestruturada, porque eu fui ao teatro Vivera Holtz, que é a maior atriz de todos os tempos, de todos os espaços, e conheci esse universo do Mauro Razi, que é, as novas gerações certamente conhecem muito pouco, mas é um dos maiores cronistas de humor do teatro brasileiro, né, morto muito, muito cedo, e que escrevia sobre pai, mãe, irmão, irmã, família, avó, tio, tia. E a imagem da Vera era muito forte pra mim, a presença da Vera era muito forte pra mim. E aí, quando você recebeu o convite do Murilo, como é que você ficou? Eu fiquei assim, eu falei, dá um minutinho. E liguei pra Vera pra pedir permissão, falei, você permite? Você dá o passe? Porque era muita reverência realmente que eu tinha por ela. E ela falou, vai fundo, é outra coisa. Mas em que momento você descobriu a sua pérola, né, essa matriarca, enfim, que vive lá no interior de São Paulo, em Bauru? Olha, aí foi muito papo, aí o Murilo chegou e falou assim, Drica, não vamos fazer nada com sotaque, vamos fazer como se fosse um lugar qualquer. E aí eu falei, mas Murilo, a gente fala Bauru de 5 em 5 minutos, não tem como a gente não fazer isso com sotaque, não tem como. Falar de Bauru sem ser Bauru, bom, até teria, mas eu sou cafona, ou uma atriz limitada, ou não sei, eu achei que tinha que ter sotaque. E eu, enfim, eu tenho, aí eu acho que na verdade, pra mim, eu sou uma atriz que eu tenho a minha versão da coisa, claro, eu tenho a minha construção, a minha opinião, mas eu tenho um lado imitadora muito forte. Eu sei imitar você, se você quiser, você, você. Então, eu tenho uma memória que é a revelia da minha vontade, eu tenho uma memória de Vera Holtz fazendo. E isso veio muito forte também, a ponto de eu poder dizer que esse filme poderia se chamar Vera, de Mauro Holtz. Porque a Vera, pra mim, é a Pérola, que é a mãe do Mauro. Porque a Pérola que está escrita também é uma ilusão do Mauro. E a Vera fez uma ilusão do que ela imaginava, e eu fiz uma ilusão da Vera. Então, eu estou fazendo uma versão de Vera, de Mauro Holtz. Quase todo dia é o dia mais feliz da sua vida. Vem, vem, que quintal que a gente tem? Mauro, a nossa piscina. E pra quem não assistiu a peça, não conhece a história, quais são os dramas dessa mulher? É uma mãe que somos todas nós mães, né? Aí eu posso falar pra todas nós que somos mães, é a mãe que tem, sem querer, sem querer ter, tem um plano pro filho. Sem querer ter, traça um projeto de vida pro filho. Traça um projeto de vida que é melhor do que aquilo que ela viveu. Que não sofra o que ela viveu. Que tenha uma felicidade extrema, que seja bem-sucedido, ou coisas assim. Então, essa mulher do interior é essa mulher que é a Pérola. E é uma mulher, eu acho que isso sim, é uma coisa muito da Pérola, que é a Pérola mãe do Mauro, que é a alegria. Que eu acho que é uma marca da Pérola. Ela é alegre, ela é feliz, ela é iluminada. Então, assim, o coração dela ilumina ela inteira, ilumina toda aquela família, ilumina aquele filho. O Mauro era devoto à mãe dele, porque ela iluminava ele, iluminava a filha, iluminava o marido. Então, ela era o centro da família. Ali era um matriarcado muito forte. Quando foi que eu deixei de te entender? Sim. Eu tinha já bastante, bastante intimidade com esse universo do Mauro, desse universo da crônica que eu estava falando, de todo mundo saber da vida de todo mundo, de todo mundo dar petáculo, de todo mundo ser o expert da vida do outro, da sobrinha, da filha, do filho. Foi um prazer realmente fazer ali. E como é que foi a troca com o Murilo Benício? Esse é o segundo filme que ele dirige, ele que é um ator também com uma longa trajetória. Como é que foi a troca com ele? É, o Murilo... Você já tinha trabalhado com ele? Eu tinha trabalhado com um ator lá em 1932, no cinema mudo, em chocolate com pimenta, e eu já achava ele um ator extraordinário, porque o Murilo é o contrário de mim, eu sou muito impetuosa, muito, assim... Passional. Passional e intuitiva, e o Murilo é muito técnico, um ator espetacular, e eu queria ser como ele, né? Então, o que que ele me deu de presente? Ele me deu toda a técnica dele, né? Ele sabia pedir exatamente o que ele queria de cada cena. Isso, uma atriz intuitiva louca, é ótimo, né? E ele tinha também a intenção de dar esse filme pra mãe dele, né? Ele fez esse filme pra mãe dele, que tinha recém falecido. Então, era muito bonita, assim, a comunhão de lugares abstratos que a gente se juntava, de sonhos, de pra que que a gente tava fazendo aquele filme, né? Era pra mãe dele, era pra mãe do Mauro, era pra Vera, era pra... Pra mim? Era pra minha mãe, pra minha mãe, pra eu que sou mãe, era pra todos nós, assim. Drica, e agora, estrear esse filme, finalmente, também, depois de um longo processo de espera, no Festival do Rio? Ah, isso é a celebração de todos nós brasileiros, né? Acho que a gente tá gozando, literalmente, da oportunidade de tá em contato com as pessoas dentro de um ritual, de uma liturgia, que é o cinema. Ir ao cinema, ver aquele telão apagado, e aquilo ali acontecer, um milagre na tua frente, de luzes, histórias, e emoções, e você, coletivamente, estar vivendo alguma coisa, é uma experiência única. E agora, então, no Festival do Rio, é a oportunidade de assistir, pela primeira vez, ao filme Pérola, que é uma produção, uma coprodução, do Canal Brasil. Mauro! Água tá limpa? Eu queria tanto que vocês fossem felizes. Bom, gente, Cine Jornal vai ficando por aqui, mas você sabe que amanhã, e pelos próximos dias, dá-lhe Festival do Rio, aqui no Cine Jornal, e também, nas salas de cinema, do Rio de Janeiro. Beijo pra você, e até amanhã. E aí, ela entrou no ônibus, e deixou ele pra trás. Mas por que, por que que ela não ficou com ele, meu Deus? Porque ela deixou ele com a família dele. Mas por que que ela deixou ele de fora? Porque ela é muito sozinha, não quer ficar com ele, sei lá. Mas por que ele? Pô, assiste o filme, cara, na boa, é um clássico. Tchau.